O que a gente quer é que você gabarite a prova. O que a gente quer é te dar as questões, ok? Por isso que eu te espero lá na revisão presencial. Tudo bem? Bora ver como é que ela cobra. Olha, aqui nós temos o seguinte, eu coloquei uma questão que a UFPE já cobrou para mostrar o quanto ela é direta. Ela é interpretativa? É. Mas a parte de período composto dela é decoreba, gente. Para com esse negócio de querer interpretar período composto. Período composto é de conjunção, então decora conjunção. Essa era uma questão. A postura ética, portanto, é de suma importância para a nossa vida profissional. O termo destacado expressa. Aí, olha, eu vou interpretar. Não, tu não vai interpretar nada, 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 nada. Portanto, só tem um valor, gente. Portanto, só é conclusivo. Como a questão poderia cair? Só de nome, ó, de associação e a alternativa já é a letra D ou de substituição semântica. Ele poderia perguntar, pode substituir, portanto, por qual outra conjunção? E aí, você já tatuou no braço, porque tem que tatuar os valores semânticos das conclusivas. Portanto, eu poderia trocar por então. Eu poderia trocar por por isso. Eu poderia trocar por por conseguinte. Eu poderia trocar por assim. Ok? São algumas conjunções conclusivas, tá? Agora, como a gente disse que você deveria decorar, então, decora. Lembra de algumas condicionais, né? Caso, né? Se, né? Com, tanto, que. São conjunções condicionais. Causalidade. Então, não decorou? Decorou porque é causal, ó. Já que é causal, ó. Visto que é causal, decora, né? Oposição. Ah, e pensa no mais, ó. Mais, porém, entretanto, contudo, né? Vai pensando nas conjunções, que você já tatuou tudo no braço, né? Finalidade. Basicamente, o para que, não pode deixar passar. Se aparecer um para sozinho, cuidado, esse para só vai indicar a finalidade se ele estiver acompanhado de um verbo. Por exemplo, se estiver só assim, para os cientistas, não é finalidade. Mas se tiver para os cientistas pesquisarem, aí é. Porque com a finalidade de eles pesquisarem. Aí tem uma ação verbal. Então, esse para vai indicar a finalidade se ele estiver associado a um verbo. Para estudar, para passar, para tirar primeiro lugar, para me convidar para o churrasco, para ir para revisão presencial. Ok? Então, nessa primeira questão, a alternativa era a letra D. E só estamos mostrando que a questão de período composto dela é bem nível decoreba, tá? Decora as conjunções. Colocamos uma segunda questão aqui, é de regência. Não é que caia muito, mas nós pegamos algumas questões, aí numa cai regência, na outra concordância, na outra... Então, vamos logo fechando, né? A regência que nós vimos dela é nessa linha, ó. Assinale a alternativa em que as regras de regência estão de acordo com a norma culta da língua. E aí, ela trabalha essa regência que mexe principalmente com o que, aqui, né? Para verificar a exigência de preposição. Então, ela quer a correta, né? No debate, ética foi o tema que ele tratou. E, 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 e... Mas quem trata, trata de alguma coisa. Então, esse D tinha que vir para antes desse Q. Esse tipo de regência que ela trata é mais contextual, né? Mas, olha, no debate, ética foi o tema de que ele tratou. Estava errado aí, tá? Então, ética é o tema adequado com todas as situações. Regência mexe com preposição. Então, você tem que ver se as preposições estão corretas, ó. Ética é o tema adequado com égua. Mas, se é adequado, é adequado a... É adequado a... É adequado a... Se isso é adequado, é adequado a... É isso, mano. Estava errado. Na discussão, ele deu ênfase na questão da ética. Peraí, peraí, peraí. Ele deu ênfase na questão... Se ele deu ênfase, ele deu ênfase à questão da ética, tá? Ele deu ênfase à questão da ética. Se ele deu ênfase à questão da ética, a mais a, crase. Ele deu ênfase a isso. Deu ênfase a alguma coisa. Ele propôs ao adiamento da discussão sobre ética. Peraí. Ele propôs ao adiamento. O problema é que propor é verbo transitivo direto. Quem propõe, propõe algo. Então, ele não propôs ao adiamento. Ele propôs o adiamento. Ele não pede preposição nenhuma. Parece que sobrou, né? Você tem aqui, ó, de fato. Ética é algo de que nem sempre dispomos. Pois é, porque é o seguinte. Quem dispõe... Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Quem dispõe, dispõe de... Tá aqui, o D. Ó, a alternativa é letra E. Tá? É uma regência mais complexazinha. Nem sempre ela pede. Mas as questões de regência que nós percebemos, seguem essa linha. Então, eu preciso tomar um cuidado, tá? Nem acho que possa vir. Mas se vier, vem nessa linha. Então, cuidado com a regência. Tudo bem? Agora, algo que deve vir com certeza é uma questão de concordância. Então, nós precisamos reforçar aquele conhecimentozinho básico da concordância. Lembra? Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. E repassa isso para o verbo auxiliar. Verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Vai cair uma questão de concordância. Vai. E vai ser assim, um pouquinho grande, que ela gosta. Mas vai ser assim, sem mexer com tantas regras. Mexendo com o básico. Reconhecimento do verbo que não passa para o plural. Morre no singular, verbo haver. E o reconhecimento do núcleo do sujeito. A maioria das pessoas lê. Então, deixa elas lerem para lá. Você vai analisar e procurar o núcleo. Enxergar. Tudo bem? Então, vamos lá. Ela tem esses comandos imensos. Não te perde. Só entende o que tu tens que procurar. Então, considere o seguinte trecho. Há claros preconceitos em relação às gramáticas. Muitos imaginam que se tratam de um campo excessivamente complicado. No que concerne a concordância verbo-nominal, a reescrita desse trecho também estaria correta na seguinte alternativa. Ela quer correta. Pronto, acabou-se. Correta. E correta em relação à concordância. Bom, vamos lá. Eu tenho. Devem haver claros preconceitos. Já tenho devem haver aqui. Claros preconceitos em relação às gramáticas. Muitos imaginam, muitos imaginam, que se tratam de campos excessivamente complicados. Então, nós vamos trabalhar esses três verbos, tá? Primeiro, aqui você tem verbo auxiliar, que é quem concorda. E o último é o principal, que é quem manda. O principal é o verbo haver. É o verbo haver. Esse verbo haver, tem ou não tem sentido de existir? Pois é, gente. Verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Ele fica no singular e ele repassa essa característica para o auxiliar, que vai morrer no singular. A questão já estava errada. Deveria ser, deve haver claros preconceitos. Tá. Muitos imaginam. Quem é que imagina? Muitos. Pelo menos esse estava ok. Que se tratam? Aqui eu tenho verbo mais partícula ser. Verbo mais partícula ser concorda com bagulho sem preposição. Por exemplo, se eu dissesse, quando se tratam os pacientes. Tradução, quando os pacientes são tratados. Sempre dá para trocar e a concordância é feita com quem não tem preposição. Alugam-se casas, casas são alugadas. Quando se tratam os pacientes. Quando os pacientes são tratados. Aqui eu tenho um problemaço, porque o bagulho que vem depois é um bagulho que está com preposição. E aí, esse verbo morre no singular se ele está associado a termo com preposição. Se ele morre no singular, a concordância está errada. Então, a letra A está errada. B de bola. Verbo haver no sentido de existir morre no singular. Mas existir sempre tem sujeito. Caça e faz seta. Existir sempre tem sujeito. Sempre concorda. Sempre concorda. Sempre concorda. Sempre concorda. A pergunta é, o que existe claros preconceitos? Se são claros preconceitos, deveria ser? Existem claros preconceitos em relação às gramáticas. Alguns até imaginam. Pelo amor da vaca preta. Alguns imaginam. E os pessoal vai, porque está nesse mesmo nível, né? Não é alguns imaginam. É alguns imaginam. Alguns imaginam que são um campo excessivamente complicado. São. Que é um campo. Vamos concordar com esse campo aqui. Que isso é um campo excessivamente complicado. Mas já tinha erro, horror e já podia deletar. Se de casa, devem existir claros preconceitos em relação às gramáticas. Olha só. O último verbo é o principal. Ele manda. Mas é o auxiliar que concorda. Não é existir, gente? Existir sempre tem sujeito. Então, o auxiliar concorda. Concorda. Com existir, o auxiliar concorda. Só tem que caçar. O que é que deve existir? Claros preconceitos. Cujo núcleo é preconceito. Então, devem existir claros preconceitos em relação às gramáticas. Grande parte das pessoas... Grande parte das pessoas imagina que se trata de um campo excessivamente complicado. Então, grande parte das pessoas imagina. Gente, o sujeito todo é grande parte das pessoas. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, isso aqui não é o núcleo. O núcleo é parte. O núcleo é parte. O núcleo é parte. Esse núcleo está no singular, gente. Então, está aqui. Grande parte imagina. Grande parte imagina. Grande parte imagina. Não tem problema algum. Imagina. Aí, imagina que se trata. Verbo mais partícula C. Tá? O que a gente disse? Concorda com o termo sem preposição. Mas se tiver com o termo com preposição, ele morre no singular. Que é como ele está. A frase absolutamente correta é a letra C de casa. Ela gosta de frases assim, relativamente longas, em que você tem dois verbos ou três. Mas não tem muitos casos. Não é? Você tem o caso do haver, o caso do existir, o caso da partícula C. Não há muitos casos. A alternativa já era a letra C de casa. Vamos ver aqui. Haviam no passado muitos casos de preconceitos em relação às gramáticas. Muitos imaginavam que se tratava de um campo excessivamente complicado. Gente, verbo haver, verbo haver, verbo haver, verbo haver. Esse verbo haver está ou não está no sentido de existir? Existiam claros preconceitos. Se eu usar o existir, concorda. Mas o haver no sentido de existir, morre no singular. Então, havia claros preconceitos. Muitos imaginavam, aí tudo bem, muitos imaginavam que se tratavam, verbo mais partícula C. Verbo mais partícula C. Ele concorda? Concorda com o termo sem preposição. Mas aqui é um termo com preposição. Se tem preposição, então esse verbo morre no singular. Se tratava de um campo excessivamente complicado. E, ó. A, tá? A, claros preconceitos. Esse A aqui, ele já tem sentido de existir. Então, ele morre no singular. E ele está lindo, ó. Lindo, lindo. A, claros preconceitos em relação às gramáticas. Tá? Já está ok. A, claros preconceitos em relação às gramáticas. Qual dos alunos não imaginam? Ela gosta muito desse tipo de questão. Eu vi de forma recorrente ela usar isso, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó. Quem não imagina o sujeito todo é qual dos alunos? Qual é a tendência e nós sabemos disso? É você querer escolher o núcleo, né? Ah, os alunos, os alunos não imaginam. Para de escolher, enxerga. Enxerga. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E dos alunos está com preposição. Então, não é o núcleo do sujeito, gente. Não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é o que sobrou sem a preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, isso aqui é o sujeito todo, né? Qual dos alunos. Mas o núcleo é qual? O núcleo é qual? O núcleo é qual? Esse é o núcleo do sujeito. Se esse é o núcleo do sujeito e ele está no singular, eu vou dizer qual dos alunos imagina. Imagina, tá? E aqui meio mundo erraria. Cuidado. Que se trata. Verbo mais partícula C concorda com termos sem preposição. Aí eu tenho de um campo, de um campo está com preposição. E ele fica no singular. Essa tava muito boa se não fosse isso. Mas revela uma característica dela. A alternativa era a letra C. Revela uma característica. Ela adora construção, tá? Em que você vai ter um termo preposicionado que não é o núcleo do sujeito só pra te distrair. Então, foca. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Ok? O que a gente espera é que você tenha gostado dessas dicas porque elas voltam pra questões que nós percebemos ser recorrentes da UFPE, que é quem vai fazer a prova da PMBAUI. Ok? A dica é você treinar. Ainda dá tempo pra treinar, pra reforçar, pra tirar aqueles viciozinhos. E a dica é você participar da revisão presencial. Tenho certeza que você vai ter umas dicas bem legais. Ok? Eu estarei lá esperando por vocês. Tudo bem? O que nós queremos é gabaritar e garantir a sua vaga. Bora lá? Tô te esperando. Tchau. 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 Tchau.